Se for, já disponível na Topo Games. Link na descrição. Eu já vou avisando logo de cara que esse vídeo tá sendo gravado na força do ódio. Há pouco mais de dois meses atrás eu fiz um vídeo dizendo que a gente deve parar de passar pano pra Rockstar Games depois do desastre que foi o lançamento do GTA The Trilogy The Definitive Edition. E hoje eu volto com mais um vídeo desabafo sobre o que eu sinto da Rockstar Games ultimamente. Dessa vez pra falar sobre GTA V Expanded and Enhanced. Seja lá o que diabos isso significa. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Marlon X Gamer. Como uma empresa que já foi sinônimo de excelência e qualidade consegue se perder tanto assim? Essa bagunça toda começou quando a Rockstar lançou o primeiro trailer de GTA V Expanded and Enhanced para a Playstation 5 em junho de 2020. Não dá nem pra dizer que esse trailer é novo já que ele não roda no Playstation 5 e não passa de cenas recicladas que já vimos no passado. O que a Rockstar fez foi reutilizar trailers de GTA V incluindo trailers da versão alpha do jogo lançada em 2011 para vender uma remasterização que está sendo lançada 11 anos depois em 2022. Junto dessas imagens ainda colocaram cenas de trailers de DLCs do GTA Online como golpes, lowriders, executivos e outros criminosos, manobras e crânios rachados, night na balada, acima da lei, arena de guerra, golpe do cassino Diamond, especial de verão em Los Santos e vários outros. Eles jogaram todas essas imagens de GTA V e GTA Online num liquidificador, colocaram uma música por cima, algumas frases de diálogos do modo história que a gente já cansou de rejogar faz alguns anos e chamaram essa porcaria de novo trailer da versão melhorada e expandida de GTA V. Um completo absurdo e um tapa na cara de todo consumidor que um dia já comprou GTA V em um de seus três relançamentos. Não satisfeitos com a repercussão negativa desse fiasco, a Rockstar teve a cara de pau de aparecer no evento da Sony, a PlayStation Showcase 2021, em novembro do ano passado, para anunciar o mais novo trailer da versão melhorada e expandida de GTA V. Por volta de 18 minutos da apresentação, que até então estava indo bem, um dos trailers mais porcos já produzidos na história dos videogames foi apresentado mostrando o que os fãs troxas que vão comprar esse jogo pela quarta vez podem esperar de melhorias e novidades. Vamos fazer uma breve análise desse trailer, porque é sério, é uma vergonha tão grande que a gente precisa analisar ele com calma. A maior mudança visual perceptível nessa versão melhorada, entre várias aspas, é o efeito de fumaça super exagerado, como a gente consegue ver em algumas explosões e quando os trens batem na missão descarrilado. Além desse efeito, eles adicionaram um lens flare horrível, que deixa esse clarão na tela aí, enquanto você usa a minigun. Nem os reflexos no retrovisor dos carros, eles se importaram em melhorar para receber uma resolução melhor e parecem feitos de massinha de modelar. A visão em primeira pessoa não é uma novidade, desde que o jogo saiu para a oitava geração, sete anos atrás. E outra grande novidade apresentada no trailer, é que agora a placa dos carros é amarela, sabe-se lá porquê? Provavelmente sendo um bug que deixaram passar aí no trailer. E se você acha difícil acreditar que a Rockstar ia deixar passar um bug no trailer, o Lester, nessa cena, está sentado em cima de duas cadeiras atravessadas uma na outra. Sim, eles não perceberam esse bug na cutscene e lançaram o trailer assim mesmo. É tão absurdo que quase parece que fizeram isso tudo de propósito, para ganhar publicidade gratuita em cima de uma repercussão negativa. E fora essa palhaçada toda, vamos rebater aqui alguns textos que aparecem durante esse trailer, que é uma piada por conta própria, falando das grandes novidades do GTA V Expanded and Enhanced. Bem-vindo de volta a Los Santos. Pois é, a gente nunca saiu de Los Santos. A gente tá em Los Santos faz oito anos, então não tem motivo pra você desejar boas vindas pra gente se a gente nunca saiu dessa cidade. Com gráficos melhorados. Sim, efeitos de fumaça exagerados, lens flare bizarra e reflexos de Playstation 2. E gameplay melhorada. Literalmente nada no trailer mostra alguma evolução de gameplay. No máximo, a descrição do vídeo no YouTube, que inclusive é um dos vídeos com mais dislikes na história dos videogames, menciona melhorias de desempenho pra veículos selecionados no GTA Online. Então a nova gameplay são um novo manuseio pra alguns carros do GTA Online? É isso? Troca de personagens rápidas. A gente já tem isso em qualquer PC com SSD, e essa troca não fica tão mais rápida assim, a gente já sabe. Os consoles da nona geração são potentes, mas não conseguem fazer milagre pra ser mais rápido que no PC atualmente. Fora que isso nunca foi um problema, e sempre levou só alguns segundos, desde a sétima geração em 2013. Ação explosiva. Eu nem sei o que comentar sobre isso. Qual ação explosiva? As missões que a gente já jogou e rejogou 15 vezes? E pra fechar, muito mais. Muito mais o quê? Nos diga o que tem de muito mais. Nos mostre o que tem de muito mais. Se esses são os pontos que merecem destaque nessa remasterização, imagina o quão insignificante é esse muito mais deles. A porção de GTA Online do trailer é uma piada à parte, mostrando um personagem andando até uma janela, dentro lá do Cassino Diamond, e observando o caos que é uma sessão de modo livre do GTA Online com um deluxo que passa explodindo um caça. E pra fechar a ousadia desses canalhas, eles aproveitaram esse trailer pra adiar o lançamento que já devia ter acontecido no fim de 2021, pra mês que vem, março de 2022. Como se precisassem de mais tempo pra polir essa grande m**** que é GTA V Expanded and Enhanced. Os fãs imediatamente ficaram chocados com a audácia desses filhos da p*** e com razão, e a Rockstar não se deu o trabalho nem de fazer um trailer minimamente decente pra divulgar esse jogo, e se eles se importam tão pouco assim com essa remasterização, a gente deveria nos importar ainda menos. Até eu botei mais esforço nos meus dois trailers conceituais de GTA VI que eu fiz sozinho, do que uma equipe inteira da Rockstar em produzir essa b**** de trailer. A verdade é que não existe qualquer motivo pra existir GTA V Expanded and Enhanced, e esse quarto relançamento do jogo não passa de um jeito de fazer mais uma grana fácil dos otários que vão comprar ele. Os consoles da nona geração são retrocompatíveis com jogos da oitava geração, e as melhorias apresentadas nesse jogo, que até agora são basicamente nada, e alguns bugs, não justificam uma remasterização. Diferente da versão de PS4 e Xbox One lá em 2014, que realmente trouxe muitas melhorias ao jogo, como gráficos muito superiores ao PS3 e Xbox 360, e a visão em primeira pessoa, e até mesmo a versão de PC de 2015 que trouxe mods 60fps, 4K e muito mais, essa versão de PS5 e Xbox Series X e S não tem nenhum motivo pra existir, não tá trazendo nenhuma novidade que a gente já não tenha no meu PC, por exemplo. Em vez de despender recursos de tempo e dinheiro pra remasterizar Red Dead Redemption pra oitava e nona geração, uma coisa que a gente já pede faz anos, a Rockstar continua vendo GTA V como uma galinha dos ovos dourados, que ainda pode render mais alguns milhões de dólares em dinheiro fácil pra mão dos executivos e investidores da Take-Two, entregando uma DLC boa pra GTA Online por ano, e olha lá. A saída do Dan Houser e Leslie Benzes parece que foi mesmo um baque muito grande pra Rockstar, mas ela continua mostrando que consegue criar roteiros incríveis e momentos épicos, como foi a DLC de GTA Online The Contract, mas é uma pena ver essa desenvolvedora cometendo tantos erros com títulos tão amados pela gente. Tomara que eles aprendam com esses erros e voltem a ser a Rockstar que uma vez a gente conheceu, que criava mundos imersivos, narrativas profundas e jogos que nos faziam gastar 300 reais com gosto, tendo a certeza que receberíamos uma masterpiece. Eu realmente espero que essa Rockstar não seja coisa do passado. Pessoal, esse foi o vídeo que como eu expliquei aqui foi basicamente um desabafo sobre o que eu acho da versão de GTA V que lança no próximo mês, o tal do Expanded and Enhanced, que não tem nenhuma melhoria e nenhuma expansão que justifique sua existência, e eu quero saber a opinião de vocês também, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo desabafo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e como sempre a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais!